Meu nome é Iveli, eu sou neurologista, moro aqui em Araxá já vai fazer 18 anos, vim de Belém do Pará e moro aqui com meu marido, meu filho atualmente mora em São Paulo e se perguntar se eu gosto de viajar, a pergunta vai ser com certeza eu amo viajar muito, de preferência com a evento. A minha história com a evento tem 10 anos, então eu já fui a vários lugares com a evento turismo, o primeiro que eu fui foi para a Disney com o meu filho e depois tiveram várias e várias, eu já perdi a conta de quantas viagens para a Disney, eu já fiz com a evento turismo, depois a gente partiu para conhecer o resto do mundo, a gente começou a ir para a Europa, aí a gente foi para a Turquia, para Dubai, fomos para o Alasca, fomos para fazer o leste europeu, a Escandinávia, a Rússia e estamos preparando a próxima que é Portugal e a Espanha, sempre viagens maravilhosas com pessoas maravilhosas. É muito difícil pensar num lugar que eu mais gostei, porque cada lugar tem um clima diferente, uma sensação diferente, culturas diferentes, então para quem gosta de viajar, para quem gosta de conhecer muito, é muito difícil você falar assim, ah, esse é o lugar que eu mais amei. Eu posso dizer assim, que eu amei a viagem do leste europeu, porque eu me diverti muito, eu ri muito com as pessoas que foram. Essa última viagem da Escandinávia foi também maravilhosa, os lugares são lindos, natureza maravilhosa, fora a Disney, que eu amo. Então é muito difícil dizer, esse foi o melhor destino, porque na minha opinião quem faz a viagem também é a companhia, e ter a companhia dessas pessoas que viajam sempre comigo é sempre muito bom. Eu adoro viajar com o evento turismo, porque a história é de muito tempo, de 10 anos, e daí surgiram também amizades, e não tem como falar assim, eu não gosto. Eu amo viajar, na verdade, com o evento turismo, porque eu acho uma empresa de respeito, uma empresa que sempre auxilia em tudo que a gente precisa, desde a montagem do roteiro, e se a gente tiver qualquer problema, porque todos são passíveis de ter algum problema fora do Brasil, eles são sempre prontos a auxiliar a gente. Então não tem como falar nada, eu adoro viajar com o evento. Se for para pensar em três palavras no evento turismo, eu penso assim, planejamento, porque toda empresa começa com um bom planejamento do que é que vai fazer, depois que eles planejam, eles têm aquela determinação de fazer aquela montagem, e chamar as pessoas, é aquela responsabilidade em cima das pessoas que elas estão levando para fazer uma viagem, que muitas vezes são pessoas que nunca viajaram. Então, se for para eu colocar três palavras, seriam essas.